o chupacabra você tem um tempinho para mim só para você me dizer um negócio tá eu tenho tempo aqui o que é que você quer ninguém então o que é que você acha do meu short novo que eu comprei bom que eu acho assim né tá bacana né você gostou você gostou gostei né só isso chupacabra gostei porque você gostou gostou só que eu gostei é não achou mais nada não tem mais nada a dizer tá morda de fome tá tradicionalizado chover viu então é como eu disse morda de fome eu achei bonito se você tá gosto você gostou se sente bem tá bonito tá ó incrível show de bola eu vou falar o que você quer que eu fale o que eu sabia chupacabra você não gosta de mim você não me ama você não tem um ciúme de mim eu vejo minhas amigas tudo namorado quando bota um shortinho fica tudo com ciúme e você nem aí para mim não ai ai não quero que você não me ama não não me ama o xuxuxu estou dizendo meu senhor jesus eu não traga hoje em dia que de mulher é complicado no meu meu pai do céu eu tô ficando doido eu tô ficando doido eu tô ficando doido nesse casamento meu pai do céu agora ficou mais rápido que eu falei eu falei